Quem não é daqui, quem sou como eu? Um lugar de santo, um lugar querido aonde nasceu Ao ouvir meu canto, vai sentir saudade Abra a porteira, levanta o coelhão Elas estão de volta a carregar nossa emoção Com vocês, a vida não coube As louras lindas do meu pensão Segura a TGT! De manhã canta um galo, ele levanta Volta a cavalo e sai a campear Leva a boiada, muda de invernada Leva a boiada, muda de lugar Esse caboclo vive a trabalhar Esse caboclo vive a trabalhar Com soja quente vai puxando a enxada Sua tarefa tem que terminar E se você o encontrar pela estrada Sem seu adeus jamais irá ficar Esse caboclo vive a trabalhar Esse caboclo vive a trabalhar E a noite toca na viola tosta Canta essas mágoas sobre a luz tão fosca De um lampião que é amarelo e escuro Dizem que é triste esse caboclo, eu juro Felicidade ele tem mais que eu Felicidade ele tem mais que eu De manhã canta um galo, ele levanta Volta a cavalo e sai a campear Leva a boiada, muda de invernada Leva a boiada, muda de lugar Esse caboclo vive a trabalhar Esse caboclo vive a trabalhar Com soja quente vai puxando a enxada Sua tarefa tem que terminar E se você o encontrar pela estrada Sem seu adeus jamais irá ficar Esse caboclo vive a trabalhar Esse caboclo vive a trabalhar E a noite toca na viola tosta Canta suas mágoas sobre a luz tão fosca De um lampião que é amarelo e escuro Dizem que é triste esse caboclo, eu juro Felicidade ele tem mais que eu 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 Olá amigos da TV SPL, amigo das Irmãs Vô Estamos de volta aqui com mais um programa Varanda de violinos Para alegrar aqui a noite de vocês Um pouquinho de melodia brasileira Melodia sertaneja Tudo de bom Hoje tem especial Mas não vou falar já não Deixa eu ficar com vontade Então essa música de Eugênio Canteiro Sanches Que faz parte do nosso Do nosso O Marcelo faz a gente errar Não faz? Oh Marcelo É seu pai Então eu acho que tem mais que falar Ele é um ótimo compositor A música é linda É ou não é? É linda E de Eugênio Canteiro Sanches Que é música do nosso último CD Porque o último está sendo O último dos últimos está sendo imprensado agora O próximo E vai vir com surpresas por aí Não é verdade? Mas a gente tem um convidado aqui dos bons Tem E aí? E esse? Faz tempo de não traz uma coisa assim Bem brasileira Bem brasileira, né? Bem dor no coração Dor de cotovelo Eu acho que é dor de cotovelo É Será? Vamos lá Diz que o homem canta bem Canta muito Vamos lá então Walter Guimarães O melhor da sereste Bom dia 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 Vamos sentar e conversar um pouquinho Vamos conversar um pouquinho Vamos Aham E aí Walter Nós estamos aqui Com você Já vimos falar tantos aqui do teu trabalho Obrigado E você canta Para chuchu Não Não é para chuchu não Para a gente Eu em primeiro lugar Vou no boa noite a vocês Marcelo boa noite A todos boa noite E muito feliz em conhecê-los pessoalmente Obrigada Porque realmente eu fiquei emocionado Quando soube Eu olhei para a foto E falei Poxa vida Não é possível É muito bonito isso É muito gostoso E eu estou aqui feliz Agradecendo aos amigos Ao Edgar Que sempre dá uma força Sempre está dando uma força para a gente E temos um trabalho antigo Mas estamos reiniciando Uma meta que eu parei há muitos anos Consequência de coisas da vida Mas estamos voltando O certo é começar de novo Novamente Começa muito bem Não é verdade? Sempre no começo E eu quero só agradecer também Aos meninos de ouro aqui O Caio Maravilhosa 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 É Brasil Então eu regravei muitos artistas famosos aí da época Tem um disco, ele fez com 12 de Roberto Carlos Ele fez com, enfim Uma trajetória de 50 anos de carreira Certo Foi parada tragicamente Mas graças a Deus estamos voltando aí E com um cdzinho aí Com algumas moças para vocês ouvirem Que vale é isso mesmo É mesmo E você canta, sempre cantor? Sempre Sempre Você teve influência de alguma família De alguma pessoa Irmãos, etc Foram na época Minha mãe era cantora também Entendeu? E surgiu na Record, na época de 68 Programa do Simonal Opa, Simonal E tive a felicidade de ser contratado Com o Matulado na época E qualquer trajetória que todos os artistas têm Mas não dei continuidade porque não pude dar E estamos aí novamente Não, mas aí está certo Eu acho que quem tem valor Sempre terá Nunca vai perder E sempre vai existir uma oportunidade De você mostrar que realmente Você faz um bom trabalho Claro, claro Mas vamos começar ouvindo uma música? Porque aí o pessoal garanta que já está Vamos Uma vontade tremenda de Eu estou nervoso, realmente Ah, tá? Há muito tempo para me apresentar Eu, agora vocês me deixaram bem Porque o patro sadio Não, aqui é uma sala de visita Família realmente Aqui a gente pode até contar piada se quiser Opa Fica à vontade Que não tem problema não Ok Mas ela tem alguma novidade para falar para a gente? Eu tenho sim Quem quiser participar do chat Passa, clica na palavra em login Colocar o username Clica em login novamente Vai estar participando com a gente aí Valeu? Então o pessoal que estiver assistindo aí O nosso programa Entra aí no chat Manda recado que a gente responde E vamos então aqui com o Paulo Guimarães Né? Vamos Ouvindo Cantando Vamos ver É um prazer Eu tenho certeza que o povo vai gostar Pode ficar à vontade Obrigado Vamos lá Obrigado De novo Eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar No meio De olhar e espio Dentro dos outros bairros Você não está Volto pra casa batido Desencantado Da vida Um sonho Alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Nesta busca Inútil Eu não Desistir Morrei Com perfeita paciência Sigo aqui Buscarei Em te encontrar Bebendo Com outras Mulheres Rolando um dadinho Jogando O que dirá E neste dia Então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Num bar Da Avenida São João Volto pra casa batido Desencantado Desencantado da vida Um sonho Alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem me quisesse Esse alguém me diria Eu desiste Essa busca Inútil Eu não Desistiria Porém Com perfeita paciência Sigo aqui Buscarei De encontrar Bebendo com outras Mulheres Rolando um dadinho E chocando Piás E neste dia Então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue E no mar Da Avenida São João O que dirá A música é linda, né? A música está aí Na história da música brasileira É, Paulo Vanzolino, né? Nossa, muito bem feito. Foi muito regravada. Foi muito sucesso. Foi feito na casa da Inesita, né? Foi na casa da Inesita. Foi na casa da Inesita, na época. E a gente vai até fazer uma homenagem para ela mais tarde. Opa! Porque ela também fez parte da nossa vida. Hum, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela faz parte, né? Com certeza. Mas e aí, me fala. Você falou que já cantou lá com a Record. Já saí da Record na época. Já apresentei na Jovem Guarda, né? Duas vezes. E, de sequência, o programa nominal da Record de Aéu Show na época. Acompanhado por Cassulina, naquela época, que era o regional da Record. E foi a época que eu tive que parar, felizmente, pelo acontecimento comigo. Saúde, né? E dei uma freada na vida. Deu um breque aí. Estamos voltando. Eu gosto. E não cortando, infeliz em conhecê-las pessoalmente. Porque a minha mulher é fã de vocês. E eu não estou conversando com ela, mas eu sabia jamais. Eu não ia ligar pra mim, porque não diz nada pra gente. É. Não fala nada. Nada. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei arrepiado. Eu falei, ô, maravilha. E vendo vocês cantarem pessoalmente, maravilha. Muito feliz. A gente faz força pra continuar cantando. Não, o que é isso? Porque mulher não tem tanto caminho aberto como tem o homem. Como o homem, né? É verdade. A mulher sempre, ela é restringida, ela precisa saber onde ela anda, com quem ela canta. Não pode também provocar briga de marido com mulher, que já aconteceu com a gente. De mulher brigar com o marido, porque a gente estava cantando pra ele. É verdade. É verdade. Tem reservada, infelizmente, né? É. Pode se expor muito, mas artisticamente tem que se expor. Tem que se expor, com certeza. É verdade. Tem dúvida. É, né? No começo a gente teve um probleminha aí de... Ah, no começo, quando a gente iniciou aqui cantando música sertaneja mesmo, que a gente não cantava, nós cantávamos música em castelhano e espanhol, né? Aí a gente ouviu algumas promessas aí e pedidos, passamos pra música sertaneja. Mas houve também uma certa relutância em aceitar o que a gente cantava, porque a gente cantava com vozes diferentes do normal que tinha por aí. A minha voz mais aguda, né? A gente fazia uma harmonia de voz diferente. Exatamente. Porque a gente vem de oito anos de um coral maravilhoso que a gente pertenceu. Então, a gente aprendeu a colocar voz, aprendeu a cantar. Verdade. Não é verdade? E o que a gente vê por aí, geralmente são duplas que se põem a cantar em duas vozes e deixa a desejar, vamos dizer assim. Perfeitamente. Deixa a desejar. Né? Olha a demonstração que você fez aqui cantando. Maravilha. Uma voz linda. Entendeu? Muito bem colocada. Cantou muito bem. Então, a mulher também tem esses problemas aí. Claro. Hoje a gente está conseguindo abrir um pouco o caminho, né? Então, já estamos aceitando mais o que a gente faz, entendeu? Portanto, e que a gente agora, quando, nesse CD que vai sair agora, que está lá no forno, vamos dizer assim, a gente vai fazer uma parte do que a gente fazia quando começou a carreira. Nós vamos fazer um CD brasileiro, não só sertanejo, brasileiro, e uma em espanhol. Então, vai ser, vão sair dois CDs. Está prensando, né, Marcelo? Está queimando. Está queimando. Carino. Mas aí brasileiro é português. Português. Você entenda como que... Olha, português poderia ser de Portugal. A gente canta também em Portugal. Mas a gente fez show, então tem que cantar de tudo. É verdade. Eu acho que a gente que faz show, tem que aprender a cantar de tudo. É mais sábio, né? É, é mais sábio. Brasileiro fala um português. Aonde? Beijinho para você. Depois eu mostro a língua para ele, viu, gente? É. Aí, irmão, não vai fazer isso agora. Já fiz. Ele fica mostrando a língua para mim. Eu mostrei a língua para ele, olha lá. Mas vamos botar aqui no nosso celular? Vamos, vamos, vamos botar. E você sempre cantou esse estilo de música? Sempre. Sempre, sempre. Sempre gravando, revervando. Inéditos também, tem menino de inéditos. Ah, é? Chacundu na época, de boleirão. Certo. E você... Para o norte e o nordeste? Aham. Estou divulgando aqui. E agora você já está aí começando, querendo também para o nosso CD? É, eu estou, não. Eu estou aproveitando esse CD que foi feito e não foi divulgado. Ah, entendi. Não tenho oportunidade de se divulgar. Então, eu estou voltando com ele. Está certo, com música boa. Que Deus nos ajude, né? Com certeza, verdade. Nós consigamos alguma coisa, né? Não, tem. Eu acho que tem lugar para tudo, tem oportunidade para todos. Claro, claro. É só a gente conseguir enfrentar as dificuldades que tem por aí. Sempre. E para o homem é mais fácil do que para a mulher. Para a luta. A mulher tem que pensar por onde anda, né? E é verdade. É. É, mas também o homem também tem que pensar. E chegou 11 minutos. Pode falar, Edgar. E se eu for levar, na batalha, nos locais. Nas cidades. Os problemas que é da gente divulgar. Agora, você está muito bem porque você estava com o Edgar aí. É, um grande amigo. Divulgando você. É, um grande amigo. A gente, ele que é responsável, não ia voltar, porque eu não queria mais saber. Porque eu já estava desiludido. É. Que saúde é saúde. O resto... Com certeza. É. Mas graças a Deus. Mas e aí, você sempre cantou esse estilo de música assim? Sempre. 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 É. Sempre. Eu saí fora na época do Festival São Paulo. Eu lembro que eu gravei pela RGE um compacto com duas músicas do festival. Da cantora Mirna. Duas versões. Nazaré de Brito e de Fernando de Jorge. Certo. Mas não saiu bem, não. Eu adaptei muito bem, não. Não teve canto? Não. Eu cheguei nas 14h30 da RGE. Ah, certo. É. O meu estilo é romântico mesmo. O bolero e o samba-canção. E o samba estilizado. Então vamos de mais música, gente? Vamos. Vamos lá? Vai, Marcelo. Você quer falar? Vai, pode ir? Então vamos embora. Vamos lá, então. Nós? Fica à vontade. Com licença. É, né, aqui, né? Tem que ir no Moreira? Tem que ir. Negue o seu amor e o seu carinho. Me dá, se você já me esqueceu. Pise machucando um jeitinho. Tem que ir no meu coração. Tem que ir no meu coração. E ainda é teu. Diga que o meu pranto é covardia. Mas não se esqueça, que você foi minha e minha um dia. Negue o seu amor. E o seu carinho Diga se você já me esqueceu Pise machucando um jeitinho Deste coração que ainda é Deus Diga que o meu branco é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga se você já me quer Nem se me pertenceu E eu mostro a boca maldeada Ainda marcada pelo beijo seu Com certeza são páginas da música brasileira São compositores foram e jamais não seremos Porque não voltam mais Não fazem essas coisas lindas Temos aí cantores assim como você Não digo eu Eu digo tantos que tem aí Tantas na madrugada que formidáveis Tem um campo aberto Verdade mesmo As portas não se abrem E acabam no anonimato É verdade Entendeu? É meu caso Acabam no anonimato Porque não tem como Não tem como você Mas sempre vai ter um dia Você penetrar hoje em dia é difícil Amanhã você vai estar em outro lugar aí também É Eu posso estar do outro lado da pele amanhã Vai Tranquilo É nóis você Pronto É nóis Mas aí Me fala uma coisa Quando você começou a cantar O que que te chamou a atenção Para você falar Eu canto Eu gosto de cantar Olha Para encurtar Para ser mais breve Eu comecei Eu sou baiano Eu comecei na Feira Santana Em 49 Rádio Cultura de Feira De lá Vim para o Rio Fui para a Rádio Nacional Contratado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro E de lá eu vim para São Paulo Quando eu comecei em 68 A minha trajetória Eu sei Mas você Deu seu início como cantor Como cantor Foi na Bahia Foi na Bahia Foi O que que te chamou a atenção Qual música que chama a tua atenção Para você começar a cantar Música de Luiz Gonzaga Baião Baião Que na época era um sucesso Era um sucesso Era um sucesso Que tipo de música Qual música Paião dos Gonzaga Asa Branca Sei lá Tanta coisa ali Dos Gonzaga Que a gente cantava na época Então canta um pedacinho aí Vamos ver Vamos Vamos lá Vamos Você me acompanha um pedacinho Vai lá Não Vai ser a capela A capela A capela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou cantar um Um pedacinho Um águia dos Gonzaga Pode não Pode falar Não Um pedacinho Vamos lá Então vamos Vamos ao Asa Branca Que é mais conhecida Quando olhei a terra ardendo Tarfogueira de São João Eu perguntei Ai Deus do céu Ai Por que tamanha A judiação Que braseiro Ó que fornaia Nenhum pé de plantação Por falta d'água Verde meu gado Morreu de sede Meu alazão Ai que lindo Quem sabe fazer ao vivo É isso Não é É o caso de vocês Não E Ai Lembrou muito dos Gonzaga Também É O artista é isso O antigo Nós Nós Que somos de uma época boa Na música popular brasileira Ai você fez toda Praticamente a tua vida Lá no Nordeste Cantando música Garotinho Com sete anos de idade Comecei Vim pro Rio de Janeiro Com oito anos Olha Ai o Marinha que veio Do Rio E a sua família Até apoiando Traz É Bom Você falou que tua mãe É cantora Que tipo de Mãe cantava Tampos Ah cantava tanto Na pianista Certo Tanto Não me amarrava muito Na época não Porque eu não entendi O ritmo assim Mas é Minha mãe era maravilhosa Não com cantora Com mãe E seu pai E seu pai O velho era Era macineiro Tocava bem ali Naquela macinaria Não Mas não cantava nada Nada Então você tem mesmo Pelos laços da sua mãe É Tive um tio também Que era cantora Salvador Boêmio morreu do Merculosa Boemia É essa trajetória Eu tenho um primo Muito famoso Do meio Que já é falecido Mas todos conhecem Francisco Carlos É primo de meu pai Ah é Aham Zóia É Na família forte E a influência Do Francisco Carlos Que veio pra você Fazer Foi Cantar as músicas Que você canta De cancioneiros E serestêndros Lá ele me deu uma força No Rio Que já era sucesso Em filmes E etc Aí ele me entrosou Ali pelo meio E eu fui andando Devagarzinho Ah então E você veio Lá da Você veio lá do Nordeste Pra cá Contratado pela Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Mas aí você veio Com que idade Você veio de lá Nove anos Nove anos Meus pais tinham terceiros Nove anos Eles alugaram casa E já vim todo mundo Do Rio de Janeiro Aí você já veio Pra ser contratado Já veio Contratado pela Rádio Marinho Que veio E aí quando você Fiquei um ano No Rádio Marinho Que Vem Sei Quando você veio Pra ser contratado Aí você Eu era leigo Num assunto Meu pai que tomava Conta de tudo Sabe Eu ainda era leigo Chegamos aí E etc Fomos recebidos Já tinha um cantinho Pra ficar Uma casa pra ficar Certo Pequenininha mas tinha Humildo E fiquei com minha família Até os anos Mas então Naquela época Você veio cantando Música do Nordeste Do Nordeste Do Oslozaga E dei continuidade Aqui na rádio Na rádio Júlio Rosenberg Que tinha Alegria dos Bairros É Na rádio Na rádio Acho que era Aquela 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 Rua Direita Trabalhei Trabalhei ali Com o Júlio Rosenberg Também Quase um ano Cantando No Baião Também Olha lá No cinema Mas e alguns instrumentos Você toca Ou não Não Você só canta mesmo Não canto mesmo Eu não arranho um pouquinho Mas não dá Não dá pra Certo Arranho um pouco Até admiro Por bem Dessa aí Eu fico Sabe Gostaria De tocar Mas às vezes É falta de oportunidade Tá certo Então Vamos pro intervalo Então agora E a gente volta Já já Com o Walter Guimarães Novamente Vamos lá Obrigado Volta as Raízes Alma e Coração O novo CD De Marielle Marlene As Irmãs Volta a cavalo E sai a campeão Leva-nos Para Vem Você Fã da música Raiz Sertaneja Precisa ter este CD Na sua coleção Compre já Através do telefone 26850243 Ou através do e-mail IrmãsVolpe Arrobaeg .com.br Notas, Raiz E alma e coração A mais nova obra De Irmãs Volpe Nesses tempos de crise Fica difícil Achar uma saída Para a sua empresa Mais uma Jornal da Zona Leste Tem a solução Gazeta Pimenta A solução Para a sua empresa Anuncie 26477794 No meu sítio pequenino Só vai ouvir no banheiro Correr dos lagartinhos Tem um bando de maritaca Que me acorda bem cedinho Tem um leitão de terreira Que é louco pra comer ninho Tem uma cabra na corda Esperando o cabritinho Tem galinha carijó Com seis do sete pintim No meu sítio pequenino Tem um rei que é violeiro Que nunca teve dinheiro Mas rendem tudo sozinho Se tem festa na fazenda Se na venda tem forgueto Dança com as moças bonitas Não canse, não dói os dedos Dança com as moças bonitas Não canse, não dói os dedos Dança com as moças bonitas Não canse, não dói os dedos Isso aí é dos mineiros É graciosa a música Também é do Eugênio Canteiro Sanches Tem a composição que está no nosso CD Que a gente está divulgando ainda E ele fez em homenagem aos mineiros Porque o mineiro não fala o finalzinho da palavra Pequeninho, bonitinho É, no meu sítio pequeninho Eles não falam Eles não falam o finalzinho dos mineiros E ele fez essa música em homenagem aos mineiros Muito gostoso de cantar também Muito, muito gracioso Idade mesmo Mas aí, vamos continuar com essa conversa aqui Então, quando você veio para a Rádio Nacional Vamos explorar um pouco essa sua carreira aí Que é muito bom para os internatas Ver de onde você veio E que continua com esse poiseirão Cantando super bem Quando você veio para a Rádio Nacional Você falou que veio com nove anos E veio cantando música lá do Nordeste Da região, Baiano Lá do Nordeste E depois você passou para a música brasileira A música romântica Por quê? Porque eu acho que a voz se encaixava mais Entre as melodias, as músicas Pô, mas a Asa Branca você cantou bonito aqui É, tudo bem Depois que eu vim para São Paulo Eu comecei a... Estudei, mas canto um pouquinho de canto também Espero que soar mais E com o intermédio da professora O professor e o serval Você tem que seguir esse rumo aqui Que está certo Muito bem Eu passei para o samba-canção, né? Ah, é? É, eu vou ver a samba-canção E qual foi a primeira música que você cantou? Você fala como de gravação ou...? A primeira, por exemplo, você passou do... Que se interessou, né? Que se interessou Qual a música que você... Começou a sua carreira com a música romântica Sem ser do Nordeste Ah, sim A primeira Primeira, a primeira Que te chamou a atenção Ou falou, vou cantar esse tipo de música Olha, por incrível que pareça Me chamou a atenção aqui em 68 Foi disparada aqui O Jair Rodrigues Opa Quando eu vim assistir esse programa do Simão Lá Foi essa música que me incentivou mais ainda Na época, né? Na época Que é uma música regional Uma música, praticamente, vamos dizer Bem brasileira Bem brasileira Bem brasileira mesmo Bem brasileira E difícil de cantar Você sabe que o Jair é um maravilha, né? É um intérprete maravilhoso É Você interpretar essa música tem que ser Tem que ter uma voz para o falsete horrível Que tem ali no meio O que é? Tem Mas Preparam Teu coração Para as coisas Que eu vou cantar Isso aí Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Isso aí Lembrou? Essa coisa aí está bonita demais Lembrei 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 Não, porque a gente adora Jair Nossa, aquilo é maravilhoso Aquilo é um doce de pessoa Uma pedra, né? Pela gente também Muito amigo meu Muito amigo meu Muitos anos Então foi essa música que me engrenou No meu artista Então vamos ver mais uma Vamos ouvir Vamos lá Vamos com licença Meus tempos de criança Tá usual Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu, meu Deus Não sei por que a gente cresce Sim, não sei por que a gente é que se lembrança Ah, estou me desviçando Na atriz Na citradizinha Onde eu nasci Meu Deus Eu era Tão, tão feliz No meu Pequenino Que saudade A professorinha Que me ensinou O meu avar Onde, onde andará Maria, Maria, senhora O meu Primeiro amor Onde, onde andará Eu, igual a toda Boa cidade A esperança Eu, igual a toda Devirada Eu, igual a toda Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Outra música linda, é, outra música linda Maravilhosa Então nós mostramos aqui o seu CD, né? Pois não E olha só, tem coisa boa aqui É, as músicas são boas Ele não se acha bom Não, não, não Pra cantar esse tipo de música tem que ter uma voz potente igual a sua Não, é que a música perde, mas não tem nada As músicas são ótimas, maravilhosas A pessoa que grava só tem que agradar Sabe o que eu acho que você deveria fazer? Um conselho aqui de... Ah, pois não A hora que você for gravar Você fazer um mix, fazer uma mistura Da música que você iniciou a sua vida Com a música brasileira de hoje Dessa que você... de cancioneiros Sabe? Porque aí você vai lembrar as suas raízes É verdade? E que você canta bem qualquer tipo de música Obrigado Realmente a voz combina, né? Muito feliz Vestindo esses bolerões e essas músicas É verdade É como a música está livre Tem que combinar com o que combina Não é verdade? Combina A coisa sai bonita Porque a interpretação é maravilhosa E eu estou muito feliz porque Agradecer aí, antecipadamente Por estar nesse lugar maravilhoso Perante vocês Para mim é uma honra imensa Estou de coração aberto Se vocês precisarem de mim Por favor Nós é que agradecemos É verdade Estar aqui A gente precisa do artista Para que o nosso programa funcione também Então... Não existiria o programa sem o artista Existe muitos programas por aí Que cobram do artista para ele se apresentar Eu gosto de falar em todas Todas as vezes eu gosto de falar Porque Como é que Se não tiver o artista Como é que vai ter o programa? É verdade? Tem como É, não tem Está certo que a gente Não é de graça Tudo aqui isso que a gente faz Mas eu acho que a gente tem que colaborar E o artista colabora com a gente também Não é verdade? É outro Qual a música que você gosta mais de cantar? Ou que fez uma marca na sua vida? Nina É uma música Não é recente Nos anos 70 É É de um cantor aí A Jovem Guarda É uma música maravilhosa Que eu realmente me arrepio quando ouço E às vezes eu canto por aí Marcou sua vida em algum momento É É É E te emociona? Muito Que música Cantamos juntos tantas vezes O aniversário desse nosso Hoje estou aqui sozinho Comemorando comemorando a minha dor Adoro isso Olha! É, faz parte da vida da pessoa, né? É verdade, é verdade Certo Foi o início de muito bonito Então, se você quiser deixar o seu telefone É um prazer O seu e-mail, o site O telefone de alguém Fica à vontade É, eu deixo É, eu deixo Zero operadora Onze Vinte e sete Noventa e dois Vinte e nove Cinco sete Desculpa Quatro um zero sete É bom? Vinte e nove Zero sete Quatro um zero sete As pessoas que É um prazer Pessoa que gosta do estilo de música Que você canta É um prazer Liga Que você vai estar Anotada ali É um prazer Pra estar lá Pra passar Essa música boa Pra todo o pessoal É um prazer Bom, você tem mais uma música aqui Pra cantar com a gente, né? Tem mais uma? Tem mais uma? Então, vamos lá? Vamos Então, fica à vontade Tá gostoso de ouvir Eu vou brigar Volta aí, Guimarães Ela disse-me assim Venha, perdi Vai embora Vai me prejudicar Ele pode chegar Estou na hora E eu não tinha Onde digo ele nenhum Para me rezar E aos beijos Cair em seus braços E pedir pra brincar Já a difícil passou Ele não se tem como E agora Ela sofre Se somente Fiz o que Foi fazer o que Eu fiz E o remanche Está me torturando Por ter feito A loucura Que fiz Por um simples prazer Fui fazer Meu amor Viver E eu não tinha Motivo nenhum Para a minha Me rezar E ao me rezar E ao vejo Cair em meus braços E o remanche E o remanche E o remanche está me torturando E o remanche está me torturando E o remanche está me torturando E tem o Edgar também que divulga você É, o Edgar é uma criatura maravilhosa É um irmão que eu encontrei aqui em São Paulo Quer deixar seu telefone, Edgar? É, por gentileza 28497740 28497740 Fala com o Edgar Que o Edgar leva O Valdir Guimarães e mais uma leva De artistas boas aí Valdir Guimarães Tem alguma notícia boa aí, Marcelo? Tem cinco Que sai batendo zero a zero com o Danubio lá Já começou, Marcelo? Já começou, só no intervalo Zero a zero Ai, que joia É mesmo? E não está passando na Rede Globo Então, ful É, está certo Calma, calma que chega lá Nós tivemos aqui uma apresentação Com o Valdir Guimarães Apresentando esse estilo de música Que ele canta muito bem Está aqui A disposição para quem quiser contatá-lo Fala de novo seu telefone É 29574107 Leva que ele faz aquele show Agora nós vamos deixar essa parte do nosso programa Para prestar uma homenagem A uma pessoa que se foi E nos deixou Vamos dizer assim, nos deixou Mas ele deixou um legado Que vai ficar eternamente gravado na história da música sertaneja Nós tivemos oportunidade de cantar várias vezes com ela Inesita Barroso E a gente tem inclusive No nosso CD Que a gente está divulgando ainda Uma música Que é da autoria de Raul Leonardo Inhochico Lá de Piracicaba Ele fez especialmente para que a gente gravasse E fizesse uma homenagem para ela Mas antes disso Os nossos meninos de ouro Vão prestar também a sua homenagem A Inesita Barroso E a todos Nós tentamos divulgar bastante pela internet Mas nem todos os canais da internet Levam essa música para frente Fizeram algumas homenagens Interessadas para Inesita Não fizeram realmente a homenagem que ela merecia Inesita merecia que todos os canais de televisão Internet Fizessem uma homenagem para ela Porque ela sempre ajudou a todos que bateu a porta Nós estivemos várias vezes com ela E deixou para nós E vai deixar para nós Uma marca muito grande Uma saudade muito grande Os meninos de ouro Vão prestar homenagem também Logo após a gente encerra o nosso programa Com a música que a gente gravou para ela É, tocar uma música que ela cantava bastante Que gravou Que é a Marvalda Pinha Com a Marvalda Pinha é que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu talho Pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho trupecando Chifrando os barrancos, venho camveteando E no lugar que eu caio já fico roncando A mulher me disse, ela me falou Largue de beber, peço por favor Rosa de mulher, nunca dei valor Bebo com o sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Cada vez que eu caio, caio diferente Venho a sul pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou de culpa e eu vou diretamente Paracendo de pingue eu caio com o tempo Pego o garrafão e já balancei Quebra a moda e vê se tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro golpe cheio em pé no meio No segundo trago é que eu desvazei Eu bebo da pinga porque eu gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo no copo, bebo na tigela E bebo temperada com cravo e canela Sejarvó quer tempo, vai pingar a guerra Eu fui numa festa no Rio Tietê Eu não fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem fermer Eu bebi demais e fiquei mamado Eu caí no chão e fiquei deitado Eu fui pra casa de braço dado Vai de braço dado Eu com dois soltar Ai, muito obrigado Eu me deram pinga pra mim beber Olha, gente jovem cantando este estilo de música Porque não Às vezes fala assim Moça, mas jovem devia estar cantando rock Tocando guitarra Então aqui, os meninos de ouro cantando Estilo de música brasileira Certo? Nós vamos dar então uma lembrancinha aqui Antes de nós enxerrarmos o programa Nós queremos dar uma lembrança aqui pra você do nosso programa Pra você guardar Muito obrigado E sentir saudade de estar aqui de novo Que é isso Breve Deus quiser Muito obrigado Muito honrado E é uma lembrança simples Mas você pode ter certeza Inclusive a capa do nosso novo CD É esse choqueiro aí Muito bonito Muito obrigado Já terminamos? Não Vamos agora Eu queria agradecer a todos os internautas A todos que estiveram aqui Não conseguiram passar o chat Mas estiveram nos ouvindo Nos assistindo E que nós voltaremos para um próximo programa No dia 7 de abril E no dia 7 de abril vai ser um dia especial E vai ser o aniversário do site TVSPL Tá bom? É? Quantos anos, Marcelo? Nove, né? Nove anos É verdade Vixi, mas vocês estão bem, hein? Eu, hein? É o programa aí que também Eu estou jovem, né? Para você É Agradecendo de coração a todos E oferecendo essa música Que a gente fez em homenagem Nós vamos pôr no original Para vocês ouvirem Sim E Em homenagem a Inesita E que onde ela estiver no céu Ou é aqui com a gente Não sabemos, né? Como é que ela está E ela ouça De novo a homenagem Que a gente fez para ela E quem quiser assistir O programa que nós cantamos Para ela Está no nosso Facebook Você só acessar o Facebook Das Irmãs Volpe Vocês vão ter lá O programa Da gente cantando Para a Inesita Essa música Que a gente finaliza o programa agora Para vocês Na nossa televisão Tem coisa que a gente ama Viola, minha viola O mais belo dos programas Um programa sertanejo Realmente delicioso Muito bem apresentado Por Inesita Para a Inesita Inesita É sertaneja Cantora de linda voz Que traz em suas canções Alegria pra todos nós Eta programa que eu posto Não há nada mais gostoso Quero dar teus parabéns Para a Inesita Barboso Amorado de Inesita Robertinho e seu conjunto O artista de talento Trabalharam sempre juntos Parabéns TV Cultura Com seu programa famoso Que é muito bem animado Por Inesita Barboso Viola, minha viola Viola, minha viola Recebe muitos violeiros Artistas de gabarito Que vem do Brasil inteiro O artista sertanejo Ali canta prazeroso Porque todos são amigos Da Inesita Barboso Além de ser violeira Além de ser violeira É também grande cantora Inesita Inesita é conhecida Por nossa comendadora E agora pra terminar Um abraço carinhoso Que dedico com respeito Para Inesita Para Inesita Barboso Para Inesita Barboso Maravilha